Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Bora lá estudar matemática? Todo mundo animado? Espero que sim, hein? Então, ó, vamos lá! Então, o objetivo da aula é conceituar, né, formalmente o que é um ângulo e também relacionar os ângulos com frações de giro. Vamos lá? Olha só! Então, aqui, como que você definiria um ângulo? O que será que é um ângulo? Como que a gente pode definir ou olhar? Nossa, aquela angulação é aquele ângulo, né? Como será que a gente pode definir isso, né? Então, olha só como que fica essa definição. O ângulo é toda a região convexa, ou não, tá, do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. Isso mesmo! Duas semirretinhas de mesma origem. Se a gente observar aqui, a gente tem essas duas semirretinhas que elas estão em vermelho. Olha só! Elas saem da mesma origem, nesse mesmo local. Aqui sai uma e aqui sai outra. E esse azulzinho aqui é o ângulo que é formado. Então, isso que é um ângulo. Quando a gente consegue localizar, quando a gente consegue fazer esse traço com as semirretas e aqui a gente consegue identificar um ângulo, tá bom? Beleza? Beleza? Então, tá bom. Então, semirreta, né? Quando marcamos um ponto sobre uma reta, ela fica dividida em duas partes, tá? Cada uma dessas partes é uma semirreta de origem no ponto A, tá? Então, quando a gente marca lá uma reta, né? Então, a gente tem uma reta, a reta é infinita, né? A gente marca um pontinho, então a gente tem ali uma semirreta. A gente partiu essa reta, então ela não é uma reta inteirinha, né? Ela é uma semirreta, tá bom? Então, tá jóia, né? Então, aqui, quando a gente observa na angulação, né? Como a gente já viu, né? Que o ângulo é toda a região convexa ou não, né? Delimitada por duas semirretas. Então, essa é bem a carinha aqui do ângulo, olha só. Então, a gente tem uma origem, tá? De onde parte uma e duas aqui em semirretas. E aqui no meio, a gente tem essa angulação, né? É feito essa angulação, tá jóia? Então, quando a gente observa esse lado aqui, O, A e esse O, B, eles são os lados do ângulo e fazem parte dele, tá? Então, que vai aqui da origem até A e da origem até B. Então, são os ladinhos desse ângulo, né? Que são aquelas semirretas que fazem parte dele, tá bom? Então, o ponto O, a gente fala que é a origem. A origem é da onde vai, da onde sai, né? Da onde está se originando, tá bom? Origem das semirretas é o vértice do ângulo, tá bom? Podemos nomear o ângulo assim. Essa é uma forma da gente nomear. O ângulo A, O, B. Como que a gente lê isso? Ângulo A, O, B, tá bom? Então, ele pode vir com esse chapéuzinho, né? O acento de chapéuzinho em cima ali do O, nesse caso, tá bom? Ou simplesmente o ângulo O, tá bom? Nesse ângulo O, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Ele pode vir tanto dessa forma quanto dessa forma, tá bom? E agora, olha só, quando traçamos no plano duas semirretas da mesma origem, como você vê aqui nessa representação, nós separamos o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões é um ângulo, tá? Então, a gente tem duas regiões meio que sombreadas aqui, né? Uma azulzinha e a outra amarelinha, tá? Então, essas duas fazem parte do ângulo. Tem essa parte angulação interna e essa mais externa, tá bom? Então, como as semirretas formam dois ângulos, é preciso identificar com qual ângulo nós vamos trabalhar, tá bom? Então, aqui, para isso, usaremos um pequeno arco. Olha lá, veja a figura aqui a seguir. Então, aqui, nesse caso, nós temos o vértice, nós temos o lado do ângulo, o outro lado do ângulo e aqui nós temos, né, que a indicação, né, do nosso ângulo AOB ou BOA ou, além disso, a gente pode falar também ângulo O, tá bom? Então, aqui a gente tem essa representação do ângulo, tá joia? Agora, como que podemos medir essa abertura? E que número nós podemos atribuir, né, para essa abertura? Qual que vai ser aquele ângulo lá? Mas aquele ângulo mede quanto? Qual que é a medida que a gente pode atribuir para ele, tá? Então, veja só, Flávia faz diversas manobras de skate, tá? Veja como podemos indicar a medida do ângulo de cada giro que ela realiza. Olha só, né? Então, aqui a gente tem, ó, uma volta completa. Então, a Flávia foi lá e deu um girinho completo com o skate e ela fez uma volta completa. Ela também pode ir lá e fazer uma manobra que faz meia volta, né? Vai lá e faz meia volta desse, né, que a gente está relacionando uma volta completa. A meia volta é uma outra manobra. Outra manobra que ela pode fazer é três quartos de volta. Então, ela anda, né, três quartos de volta. Então, faltou um quarto para ela andar, né? Então, ela andou três quartos de volta. E outro é aquele um quarto de volta também. Ela pode fazer essa manobra um quarto de volta. Então, se a gente pensar nesse, né, nesse giro completo dividido em quatro partes, então a gente viu que aqui é três partes, né, três de quatro. Aqui, se eu dividir em quatro partes, também vai ser uma de quatro. Então, por isso que é um quarto de volta, tá bom? Então, aí nós temos algumas manobras que podem ser relacionadas com os ângulos, tá joia? E aqui, olha como que nós podemos representar isso em forma de um desenho. Então, aqui a gente tem a meia volta, aqui a gente tem três quartos de volta, porque ela quase fechou a volta. Faltou esse pedacinho aqui. Aqui nós temos uma volta completa, olha só, né? E aqui, um quarto de volta, olha lá, um quarto de volta. Beleza? Então, tá joia? E bora praticar um pouquinho? Olha lá. Então, Noemi observou que o relógio da sala de aula marcava pontualmente nove horas. Hum, nove horas, hein? Tá marcadinho aqui, ó. Agora observe cada relógio a seguir e associe com a ficha que indica o giro realizado pelo ponteiro maior, em relação à posição em que ele estava quando Noemi observou o relógio. Então, aqui, ó, a gente tem esses relógios, o relógio A, o relógio B e o relógio C, tá bom? Nesses relógios a gente tem essas fichas, um quarto de volta, meia volta, três quartos de volta e uma volta. Então, é para relacionar em relação aos horários que estão ali. Será que você consegue identificar isso? Acho que sim, hein? Eu acho que ficou fácil, hein? Essa atividade, né? Mas, então, eu vou dar um tempinho para você pensar e a prof. já retoma aqui para a gente verificar, né? Como é que ficou esse resultado. Então, eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Então, eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Então, eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Então, eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Então, eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Então, eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Tudo bom. Eu vou dar um tempinho para a gente verificar, né? Então, eu vou dar um tempinho para aqui e verificar, né? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, galerinha, conseguiram identificar como que ficou esse resultado final de encaixar as fichinhas ali? Vamos ver só. Então, aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó. Até a flechinha já tá dando a dica, né? O verdinho aqui, ó. Tá indicando, né? Meia volta. Ó, meia volta. Aqui eu tenho três quartos de volta, né? Porque eu quase fecho uma volta, mas não fecha. E aqui tem uma voltinha completa, tá bom? Então, linkando, né? Indicando as fichinhas, a gente consegue identificar isso aqui. Aqui tem até um rascunho que a gente pode observar, né? Então, zero volta. Andei um quarto de volta. Andei meia volta. Andei três quartos de volta. E se eu completar, eu fecho a volta inteira, tá bom? Então, tá jóia. Que tal a gente praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Você sabe, né, o que é rosa dos ventos? É uma representação gráfica na qual estão indicados os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. No chão da praça do bairro em que Helena mora, há o desenho de uma rosa dos ventos. Ela se posicionou sobre esse desenho, conforme indicado na figura ao lado, tá? Então, ali a gente tem a figura e a gente tem ali, né, o posicionamento dela na rosa dos ventos, tá bom? Então, assim, olha lá. Pra gente resolver essa ideia, né, essa proposta que eu coloquei pra vocês, escreva, né, para qual ponto cardeal Helena ficará virada C? A partir da posição inicial que ela está, né, ela fazer um quarto de volta para a direita, ela girar, né? Um quarto de volta para a direita, dois quartos de volta para a direita, meia volta para a esquerda e três quartos de volta para a direita. Olha só, então você vai tentar, tenta se posicionar igual ela, né? Tenta se posicionar igual a Helena e tentar identificar em qual posição, né, que ela vai ficar depois que ela fizer esse giro, tá bom? Beleza? Já tá, já tô imaginando vocês aí se posicionando, tá bom? Então, vou dar um tempinho pra vocês, aí a prof já retoma aqui pra ver como é que ficou essas posições. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Seguindo aqui, olha lá, meia volta para a esquerda, quando ela fazer meia volta para a esquerda da sua posição inicial, ela vai parar no sul também, tá bom? Aí, agora a gente tem um desafio. Hum, olha só, a professora Jaqueline desenhou um círculo na quadra da escola, olha só que legal, hein? E a cada um dos quatro extremos, né? Então, tem quatro extremos, né? O vermelhinho, o rosa, o preto aqui e o azul, e o verde, né? Tá? Então, ela pintou uma cor. No centro do círculo, ela colocou o José, tá? Virado para a cor preta. Então, tá lá o José virado para a cor preta. Depois pediu, José, gire meia volta para a direita, tá? Aí, depois, um quarto de volta para a esquerda. E, finalmente, três quartos de volta para a direita. Olha lá, né? Em que posição o José ficou? Preste atenção, porque agora tem que fazer todos esses passos para ver em qual posição que ele vai ficar no final, tá bom? Então, vai fazer o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, para ver em qual posição, né? Que ele ficou lá no finalzinho. E agora, será que você vai conseguir descobrir qual posição, qual cor que ele ficou? Ah, então vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. E agora, será que você vai conseguir ver? 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 Então, o que a gente tinha que fazer aqui? Girar meia volta para a direita. Então, ele vai girar lá meia volta para a direita. Depois, um quarto de volta para a esquerda. Girando um quarto de volta para a esquerda. E, por fim, três quartos de volta para a direita. Então, a posição, na posição inicial, de frente para a cor preta, ele vai acabar voltando para a posição dele. Então, ele vai girar, depois ele vai voltar no azulzinho aqui e no verdinho que a gente colocou aqui, ele vai acabar voltando para a posição inicial dele. De frente para a corzinha preta ali, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. E aí, você já jogou o Matific? Se não acessou, entra lá na plataforma pelo endereço www.matific.com.br, tá bom? E lá você vai ter acesso a vários jogos que vocês podem estar se divertindo e aprendendo cada vez mais ainda a matemática, tá jóia? Beleza? Não esqueça de pedir para a sua professora atribuir o jogo. E também acesse utilizando o seu arroba escola. Então, vamos lá jogar um pouquinho comigo? E aí E aí Aqui, nesse jogo do Matific, Nós vamos explorar, ó, os polígonos com vértices, lados e ângulos até sete, né? Até sete lados, até sete ângulos, né? Até sete vértices. Então, aqui, ó, clique em um polígono que tem exatamente sete vértices. Hum, tem que ser um desses maiores, né? Então, clicando aqui, opa, choveu estrelinha, né? E na sequência, olha ali, ó, clique em um que tem exatamente três lados. Qual será? Ah, esse daqui, né? Então, e assim, na sequência, você vai conseguir ver outros ainda que vão surgindo, né? Cada nível, dificuldade que você vai jogando e vai completando essa linha aqui embaixo, ó, tá bom? Então, acesse, jogue, né? Participe aí dos jogos para você aprender cada vez mais. E vamos se ver lá na telinha. E aí, galerinha, gostaram do jogo? Então, entrem lá, acesse e joguem mais ainda, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Nessa aula, o que nós aprendemos? A definição formal de ângulo, já sabemos identificar o que é um ângulo, estabelecemos relações entre frações e ângulos e também exploramos frações de giro, né? E representações entre os ângulos, como uma volta completa, meia volta, três quartos de volta e um quarto de volta, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado, aquele abraço bem forte da prof, ó, até mais!